Ficar comigo, Vera, por favor. E agora um mistério, é o Maurílio. O Maurílio tá ao vivo aí ou não? Meio-dia e 31. Tá vendo aí, ó? Esse homem está morto. O nome dele é Milton. O mistério é dessa morte. Vila Curuçá, Zona Leste de São Paulo. Milton tinha 39 anos e ele era catador de recicláveis. Mas machucaram ele aí com golpes de faca aí no meio da rua. Agora, os parentes aí do Milton acreditam que ele foi morto logo depois de ir buscar peças usadas num carro, de carro, numa funilaria, né? As peças seriam doadas pra ele revender. O dono da funilaria desmente a versão aí da família. Falou, não. Diz que não ia doar nenhuma peça e que Milton só passou na frente aí da funilaria. Agora, o que aconteceu com ele? Quem matou? Bem, deixa eu entender o que o Maurílio vai passar pra gente pra ver se a gente consegue se aprofundar nesse caso. Maurílio, boa tarde. Vai lá. Foi em frente a essa marcenaria na rua Aricanga, na Vila Curuçá, em São Paulo, que o catador de recicláveis Milton Dias, de 39 anos, recebeu os primeiros socorros. Mais tarde, morreu no hospital. Segundo o Instituto Médico Legal, ele foi atingido por quatro golpes de faca. No velório, a família afirmou que Milton foi vítima de uma emboscada. Eu tô muito surpresa. Ele não é de ficar naquela região. Pode ter sido uma armadilha? Eu acredito que sim. A irmã afirma que os donos dessa funilaria chamaram Milton pra vir até aqui buscar peças usadas de carro que seriam revendidas por ele. Ofereceram pra ele retirar e ele, iludidamente, foi pegar esses materiais recicláveis e depois, na realidade, não aconteceu isso e aconteceu o que aconteceu. O dono da funilaria confirma que Milton esteve aqui, mas nega a acusação. Diz que o catador de recicláveis estava totalmente alterado e não falava coisa com coisa. Ele mexeu com muita gente aí, um monte de cara aí xingando, jogou a bicicleta aí no chão, no meio da pista ali, arrancou a camisa, não tem medo de ninguém, não tem medo de ninguém, não sei o que aconteceu. Policiais militares incluíram no boletim de ocorrência relatos de pessoas que viram um homem discutindo com Milton. Esse homem teria golpeado a vítima na rua e depois foi embora. A funilaria tem câmeras de segurança, mas, segundo o dono, elas não gravaram a movimentação. Ele também diz que não sabe quem atacou o catador. Eu não vi, eu só vi na hora que falaram que ele estava furado, que eu estava trabalhando, entendeu? O caso foi registrado nesta delegacia como morte suspeita acidental, mas a família não concorda com isso. para a irmã, o Milton foi assassinado e tudo que ela quer saber agora é quem é o assassino. Eu quero justiça, é que não possa ficar impune essa situação. Olha, não é que faltou informação, porque o Maurílio é um competente repórter, mas lá muito, muito, né, Renato? Não tem nem o que a gente comentar. Qual argumento? Quem é que passou por onde? Morte suspeita acidental também é demais, né? Eu acho que a polícia tem que ir a fundo, investigar, para depois chegar a essa conclusão de que houve morte suspeita. O que é morte suspeita acidental? A morte suspeita, porque é suspeita acidental, porque caiu, bateu a cabeça. E aí, discutiu com alguém, foi agredido, acredito até a morte, então... E aí,